Em fevereiro, Michel Temer enviou ao Congresso Nacional uma lista com 15 projetos da área econômica. Desses, 11 já estavam em discussão pelos parlamentares. A nova agenda teria o objetivo de minimizar o adiamento da votação da reforma da Previdência. A líder do PMDB disse que o Senado tenha aprovado propostas na área da microeconomia e de segurança pública, mas lembrou que os projetos do governo estão parados na Câmara. Se nós não avançamos mais, se nós não aprovamos mais projetos, é porque tem muitos projetos na Câmara. E nós sabemos que lá é um pouco mais complicado, afinal são mais de 500 parlamentares, as comissões são maiores. Então lá tem um tempo, os projetos tramitam de uma forma mais devagar, o que é natural e saudável. Por isso nós somos um sistema bicameral. Eles fazem as leis, alteram e nós fazemos as revisões. A oposição está disposta a votar alguns itens da pauta econômica, mas ponderou que nem a base governista está articulada. As matérias mais relevantes, como emendas constitucionais, também não podem ser votadas por conta da intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Isso naturalmente limita muito o tamanho, a amplitude da pauta. Mas há também o fato de que a Câmara se encontra num processo de paralisação praticamente, já por conta das eleições do mês de novembro, de outubro próximo. E isso vai, de certa forma, ditar o rumo das votações desse ano. Alguns aliados de Temer admitem que as votações dos pontos polêmicos dessa agenda devem ficar para depois de outubro. É decorrência também de toda essa instabilidade que o Brasil vive, todas as dificuldades que o próprio governo enfrenta. Eu particularmente não acredito que teremos uma agenda muito intensa nos próximos meses. O Brasil agora fica no compasso de espera para as eleições. Entre as propostas da pauta econômica de Michel Temer estão a reoneração da folha de pagamento, a privatização da Eletrobras, mudanças nas leis de responsabilidade fiscal e de licitações, maior autonomia para as agências reguladoras, a independência do Banco Central e o fim do fundo soberano. Todos os projetos estão parados na Câmara dos Deputados.